A Polícia Rodoviária Federal ampliou a fiscalização para o feriadão de Corpus Christi. Em média, nos feriados, o aumento é de 50% no fluxo de veículos. Utilizando os radares portáteis, lembrando também que foi feita essa instalação durante essa semana dos novos radares fixos do DENIT e alguns deles já em operação durante esse feriadão. São em vários municípios agora que são abrangidos pela BR-101 já com esses radares novos. Todos os condutores envolvidos em acidentes ou que forem parados na rodovia serão submetidos ao teste do bafômetro. Comprovado o consumo de bebida alcoólica por qualquer um deles, serão tomadas as providências cabíveis na questão. Quanto aos desvios, o inspetor pede atenção nos seguintes pontos da BR-101. Principalmente locais que demandam maior atenção em região de chuva são a região de pista dupla, principalmente nas zonas rurais, em que possa ocorrer o risco de aquaplanagem. Também, em virtude de estarmos no outono, a ocorrência comum de neblina, principalmente na madrugada e início da manhã. Solicite-se que as pessoas andem sempre com faróis acesos, não utilizando luz alta e também não utilizando pisca-alerta, seja de dia ou seja de noite, porque isso pode causar uma confusão para o condutor que vem atrás, pode achar que o seu veículo está parado e isso pode acabar ocasionando algum acidente. Em caso de chuva, o policial orienta os motoristas quanto aos cuidados. Na região do Morro do Formigão e Tubarão, na região entre Pescaria Brava e Laguna, na região de Bentes, também na região de Alaranguá, até início de Sombrio e depois lá no Trevo de Sombrio. Essas são os trechos de pista simples que nós temos na nossa região.